e fala pessoal do canal e aí pessoal eu tô chegando aqui pessoal e registrando para vocês aqui pessoal captura assim espero né de umas piadas que nós vim buscar aqui pessoal para nós estar pescando amanhã cheguei aqui num ponto zinho aqui e alguns tempos atrás a gente conseguiu capturar as piaba e eu vim aqui pessoal não intuito aqui de repente consegui achar aqui com mais piaba zinha pra gente amanhã tá dando uma pescada é eu não sei se eu vou achar piaba pessoal né algum lugar chama de lambaria não sei se eu vou achar mas o intuito aqui é capturar aqui umas piaba e achar aqui umas piaba e já deixar no jeito pra gente voltar lá naquele lugarzinho da pescaria onde tá acostumado pescar pessoal mas não pescar lá só que nós tô procurando um jeito aqui de não ir pelo outro lado do rio onde a gente se acostuma aí tá procurando uma maneira de tentar ir pelo lado de cá que é o lado mais propício o lado mais fácil chegar no rio então já quero já chamar você para esse momento aí com nós tá você acompanhar aí torcer para nós pegar umas piaba aqui e eu tô fazendo a observação aqui pessoal que tem um lugar ali ó ó propício apanhar uns tucunaré ali ó umas moita bonita ali ó pra frente ali aqui também tem uma galhada aqui ó pra frente aqui também eu tenho quase certeza se jogar um anzal ali embaixo vai pegar tucunaré porque ó lá do outro lado lá embaixo deixa eu ver se eu consigo aproximar essa câmera aqui não consigo não eu ia tentar aproximar a câmera para mostrar a vocês e lá embaixo do outro lado mas não dá dano pra ver tem umas galças lá na estreita eu acho que tá já tá ali buscando e de repente até pegar tucunaré ali que é onde fica essas galças e eu tô aqui ó e eu tô aqui ó ó vou mostrar vocês ó e improvisando aqui alguma coisa para aprender fazer o tripé aqui prender que eu esqueci de trazer o tripé pessoal e quero não ficar a bomba da usina antigamente a linha ponte de carro e eu mostrando vocês que que eu não peguei a piaba mas se eu pegar e ou seja vão saber onde foi O cunhado que está sempre nas pescarias com nós aí e a gente vai aqui ver se a gente busca uma piabinha aí. Fica com nós aí até daqui a pouquinho na captura da piaba aí, se Deus quiser. É, pessoal, está difícil achar piaba aqui, pessoal. Procuramos ali, pessoal, piaba. Lá na ponte, lá de Ourura, aí na ponte de carro não achamos piaba. E viemos aqui, pessoal, ver se nós achamos aqui. Aqui é onde a gente pescava, aquele tucunarézinho. No comecei dos vídeos aí, que estava dando muito tucunaré, porque aqui dava muita piaba. Como hoje eu não sei, parece que está meio fraco aqui, vamos lá, viemos aqui ver se nós achamos piaba aí. Nós achamos, não está mostrando isso aí. Porque lá nós achamos, não. Continua com nós aí. Se nós achamos, não vou voltar mostrando vocês aí. Está bom, pessoal? Olha aí, olha aí. Está vendo? O que nós achamos aqui? Até daqui a pouquinho. Eu vou voltar mostrando se eu achar piaba. Está bom? Olha aí, pessoal. O peixe que está dominando aqui o nosso local, nossa região aqui. É isso aí. É esse peixe aqui. E o tucunaré. Esse peixe aqui é o peixe conhecido por CD. Tudo miudinho. Tem muito. Você joga, pega muito. Olha aí, gente, olha aí. Pega muito CD. E quando é isso, você vai no lugar específico que pega piaba e só acha tucunaré. Os demais peixes, no momento, agora não está tendo, não. Olha, CD tem um monte aí, pessoal. Olha aí, olha. A catarrafa está toda envolvida com o CD. Eu vim aqui pegar piaba para estar pescando para estar pescando tucunaré amanhã, mas não estou achando piaba, não. Nem vou achar. Então está saltando aqui, olha. Porque não achei piaba. Já está ficando já meia tarde. Isso aí já tardinha aqui com o meu cunhado. Vai dar uma pescada amanhã como nós não estamos achando. Então está fazendo essa altura aqui e voltando para casa para a gente ir amanhã em algum lugar específico, especial aí que já tem uma possibilidade maior para procurar piaba para nós pescar, pessoal. Tá bom? Vou soltar aqui. Convidar você aí que tem sido apoiador desse canal aí para compartilhar esse vídeo aí, pessoal. Para dar aquela fortalecida aí, tá? Dá aquela fortalecida aí compartilha os vídeos. Entendeu? Envie para os seus amigos aí, parentes. Dá aquela força aí. Deixa aquele comentário aí no vídeo. E é isso aí, pessoal. Tá bom? Olha aí, ó. Olha as cedezadas aí, ó. Olha as cedezadas aí, pessoal. Olha as cedezadas aí, pessoal. Tá vendo, pessoal? Que monte, ó. Tá vendo? Vou estar fazendo essa altura aqui, pessoal. Desce esse cede aqui e para hoje é isso aí. Tá bom? Não pegamos o que nós queríamos. Olha aí, ó. E aí ó E aí ó E aí Obrigado.